Pode pegar aqui pra mim, por favor? Qual? Essa vermelhinha aí A branca? É Quantas? Pega umas... Faz o seguinte, vai colocando aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vai colocando aqui, eu consigo levar lá no... Ah, mas tu tá de tiração, né, velho? Por quê? Tu anda e tu tá... Amigo, você pode pegar essa... Cerveja aí pra mim? Qual que é? Essa aí vermelhinha aí, ó Essa aqui? Não, pô Essa aqui, ó Essa band aqui, ó Qual é a melhor brama? O que foi? Então o senhor pega, você pode levantar? Não, eu não falei que eu não podia levantar Eu pedi pro senhor pegar Essa aí, ó A de cima É Uma só Não, pô Cacildo, eu falei, pô Essa aqui, ó Essa é melhor Pega aqui pra mim, não consigo pegar Você tá de tiração, hein, brother Por quê, irmão? Pô, mano Por favor Pega a cerveja aqui pra mim, por favor Essa aqui? Essa aqui, ó Não, pô Tô falando essa aqui, cara Não, meu Você tá de sacanagem comigo, né? Por quê? Não, que a escola é a melhor Itaipava Não presta, não É Se bem que é melhor Itaipava, né? Qual é a melhor Brama? Agora eu fiquei na dúvida Isso aí, André É É que Itaipava, o pessoal fala Dois de cabeça, né? Pode ser a Brama mesmo, moço Pode ser a Brama Obrigado, viu? De nada Ficou estranhando alguma coisa? É uma gravação, né? Que a gente tá fazendo ali Fazer ali, por favor Pode ser Agora fica um minuto Pode ser o Abrama Agora eu fiquei perdido Brincadeira Brincadeira